Jampierre Jampierre Olha a habilidade do Jampierre Desmontou qualquer reação do Benítez Arrumou para Matheus Henrique Ele disparou de pé Tem que ter muito cuidado com o que se faz Que elegância, que bem joga Jampierre, o marcamos no primeiro minuto Número 21 Deve ter um jogador que toca fácil na bola Jampierre Escapou, 3 na marcação Para o André, girou, bateu no canto Escanteio Grêmio Ganha o Grêmio, ganha a Alisson Faz um toque no meio Categoria em que bela jogada Jampierre Deu Leonardo na direita Ainda Jampierre, vem pro meio Acredita no lance individual, vem fazendo fila Ainda Everton, entregou pra Jampierre Já na entrada da grande área Deu uma cavadinha pra Everton na frente Linha de fundo, sai bem David pra abafar Enfrentaram o Grêmio na sua casa Mas o time tá resistindo Vai se safando Jampierre de novo bateu por cima Gol! Noço! Gol! Gol! Jampierre Fernando Henrique E agora Jampierre A tiraram para Leo Centro por abaixo Rodrigues Na arena do Grêmio Jampierre dominou Já passou o Cortez Ele colocou a bola lá no meio De cabeça, ela passa a esquerda Do Sucuri E agora voltou a ser lembrado Jampierre Que bolão pro Alisson Espalma Diego Lobreiro Ferreira, Ferreira para o segundo Amaga apunta Descarga Jampierre que está Com um subidão Márdero levanta o final O que mete Jampierre É um golão de Maicon Maicon! Moisés Outro milagro de Moisés Que queda abollado Que queda arruinado Que pide assistência Mas o primeiro vai crescendo Ainda comete erros poucos Como esse do Neilton Agora dando a bola no pé do Ferreira E atraindo o Grêmio Mais uma vez Daciano na área Bateu E perdeu! O tempo vai passando Temos quase nove na segunda etapa Lançamento preciso Alisson consegue o domínio Bateu não Tchurin se apresenta na frente Olha o espaço que tem o Jampierre Ele domina Toca pro Tchurin Me pareceu impedido Tchurin bateu pro gol No travessão! Passe nas costas da marcação Ferreira na cara do gol Tadeu! O tempo João Lucas fecha o espaço É a vez do Grêmio 14 minutos O jogo vai se soltando Bola pro Matheus Enfiou Alisson Terminou golpeando Impactando essa pelota Churin que quedou sentido Não passa o peligro Lindo passe filtrado Bruno Cortes Al meio Gol, 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 gol Que não vale Diz o juiz Gol! 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 Chegou de novo pra acabar com a graça Voltou no Jampierre Voltou na frente Diego Souza Lá dentro Gol! 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 Alisson no Juninho De novo pro André Checa bonito o Grêmio Jean-Pierre no quarta luz Gol! Gol! Ele deu a entender ali o árbitro da partida Foi o que finalizou O árbitro da partida vai chegando o Grêmio outra vez Jean-Pierre tentou a bola na esquerda pro PP Gol! 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 Quem vai? Jean-Pierre bateu Passou pela barreira Gol! Matheus Henrique, Jean-Pierre, pé direito, coloca a mata da bola na área! Gol! O Alisson, a bola sobra para o Jean-Pierre, aperta o Grêmio, Alisson levantou, Alisson, Alisson sobra o Douglas! Gol! E a final da jogada, é certo para o truque. Escorregou o Rampinho na hora da samba do fute. Lançamento, bola para o Pepe, e que bola para o Pepe, tirando o Vito para fazer! Gol! O do Grêmio! A 0.000, não podia entretaquear ela. Jean-Pierre, que bem ela, Jean-Pierre, tapou, ele está na bola. Gol! Gol! Enfiada de bola, a dobra saiu, Everton, caiu, é pênalti! É o melhor time com a entrada do Jean-Pierre, melhor o bastante, olha o chapéuzinho aqui que está dando. Chapéuzinho? Dois, dois chapéuzinhos. O jogo para a fase ameaçou Jean-Pierre, ele na bola para o direito! Gol! Foi aquele jogo bom do Jean-Pierre batendo falta aí no Newton Santos. Bateu ele, Jean-Pierre! Gol! Aumenta a expectativa do Newton Santos, roda do Grêmio, autoriza, Jean-Pierre! Gol! É do Grêmio! Jean-Pierre de falta! E vem de novo o Grêmio, é ele. Vai para cima na marcação, o cara vai sonhar com ele essa noite, o cruzamento! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Silêncio! Legenda Adriana Zanotto